E aí galera, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês, porque eu estou animado e espero que vocês estejam animados também, porque a NASA anunciou as novas datas. Vamos voltar pra Lua! Galera, é o seguinte, se você quiser apoiar aqui o nosso canal, clica aí no botão do Seja Membro. Eu remodelei o clube de canais e coloquei novas coisas lá pra vocês e em breve estarei anunciando algumas lives exclusivas com quem for membro. Aí eu abro uma live, a gente bate um papo, tira dúvidas, conversa o que vocês quiserem, clica aí no botão Seja Membro. Vocês vão vir pra live, né? Olha só, hein? Olha lá, hein? Tô esperando vocês aqui na live. Temos, em princípio, três datas. 29 de agosto, 2 de setembro e 5 de setembro. Se for lançado 29 de agosto, volta dia 10 de outubro. 2 de setembro, volta 11 de outubro e 5 de setembro, volta 17 de outubro. Artemis 1, pra recapitular aqui com todo mundo, é uma primeira missão que irá testar tudo. Basicamente, validar a Orion, a cápsula Orion, que vai levar os astronautas pra Lua e tudo mais. Ela vai ter uma missão que vai ficar em torno de 6 dias em torno da Lua ali, numa órbita retrógrada que chama. Justamente pra testar todas as coisas. Ó, tem uma coisa muito legal que eu tava vendo aqui. Vai ter a Alexa. Cara, olha só, os caras... Porque eles fizeram uma parceria com a Lockheed Martin, né? Tem um Act Agreement. E lá eles fizeram a Lockheed Martin e uma parceria com a Amazon. E irão colocar, mano, a Alexa. Vocês têm noção? Então, tipo, teremos ali uma conferência ao vivo de Houston com a Alexa, dando comandos de voz pra poder realizar algumas tarefas. É uma demonstração de tecnologia. E, cara, é basicamente o futuro. É literalmente um pedaço da ficção científica começando a se tornar realidade, sabe? Sei lá, o Jarvis de Homem de Ferro, aqueles que conversam ali, né? É isso, cara. É basicamente isso. Algumas dessas sessões ao vivo serão compartilhadas e será realmente inacreditável. Já instalaram o comandante, o Monachim Campos, que é um dos passageiros, né? Eles vão colocar três manequins ali. A Artemis 2, se tudo der certo com a Artemis 1 agora, a Artemis 2, meu irmão, aí vai ser com o astronauta. Vai dar a volta na Lua e depois vem pra cá. A Artemis 3 é a que pousa. Em princípio, esse é o plano. Qual é a diferença de agora pra antigamente? Porque estamos aqui 50 anos depois voltando pra Lua. Na verdade, galera, assim, todo esse projeto de base lunar, de estação espacial na Lua, tudo isso já existia, tá? O Werner von Braun lá na década de 70 e tudo, já tinha projeto pra tudo. Só que era muito caro e o apoio popular começou a cair à medida que a Guerra Fria foi acabando, né? Corrida espacial foi acabando e tudo mais, colapso da União Soviética, aquela coisa toda, etc e tal. Então foi morrendo o negócio. Lembrando que essa coisa toda aconteceu antes do nosso crescimento exponencial de tecnologia, com microcontroladores, etc e tal, microprocessadores, essas coisas todas que a gente tem hoje, os circuitos integrados que fazem toda a tecnologia que a gente tem. Então, de certa maneira, hoje temos mais segurança, mais tecnologia e, de fato, mais barato pra conseguir chegar na Lua, realizar todas essas coisas. Lembrando que, embora a tecnologia hoje seja bem mais avançada, que antigamente não significa que a gente não tenha ido à Lua, eu já fiz vídeo, eu já fiz live, um monte de gente já fez vídeo live, tem livro, tem tudo documentado e tem esse discurso propagado ainda de uma série de pessoas que continuam dizendo, nossa, naquela época não fomos na Lua por conta da tecnologia, que não era tão boa quanto é hoje. Esquece essa discussão, cara. Olha só, a gente está discutindo aqui o futuro, estamos conversando o futuro. Ou você vem comigo e vamos rumo ao futuro, ou a gente vai ficar discutindo o passado, falando de terra plana, essas poucas coisas. Deixa essas pessoas pra lá. O grande diferencial desta missão é que a ideia agora é ficar na Lua, montar uma base na Lua, enquanto a gente está vivo. É sério, é a nossa geração aqui. Mas como eu disse, embora pareça que seja uma novidade, essas coisas todas, os projetos já existiam todos naquela época. É que agora o negócio está se tornando realidade. Estão construindo a Gateway. Vocês ainda lembram da Gateway? Gateway é a Estação Espacial Cid Lunar. Mano, essa é a ideia. Teremos uma Estação Espacial girando em torno da Lua, o foguete sai da Terra, leva a cápsula, a cápsula vai lá, se acopla na Estação Espacial da Lua, e aí lá tem um lander, onde ele vai subir e descer pra Lua, carregando os astronautas. Mais uma vez, assim como em outros vídeos eu falo, é um incrível momento pra se estar vivo. Então, galera, em princípio, não antes de 29 de agosto. É a primeira tentativa, 29 de agosto. Vai depender de uma série de coisas que eles precisam fazer ainda. Eles, recentemente, pelo que eu vi aqui, repararam lá um problema de vazamento de hidrogênio que estava tendo, né? Que eles identificaram nos testes. Mas, enfim, é isso. É aguardar que tudo fique pronto, todos os testes, ok? Tudo sinal verde para termos esse incrível lançamento. Aqui, olha só. Hoje é dia 27 de julho, o dia que eu estou gravando o vídeo aqui. Se liga só, 5 de agosto, hein? Que eu estou vendo aqui. A NASA vai fazer lá, está chamando a mídia toda para poder fazer um briefing da missão. Divulgar tudo. Mostrar como é que vai ser a coisa toda. Então, esperem aí um vídeo para o dia 5 de agosto. Esperem também que todos os jornais, vai ter notícia para tudo quanto é canto aí, lá por volta do 5 de agosto. E lá talvez tenhamos um update se será dia 29 mesmo ou às outras datas ou talvez adiado mais uma vez. Mas, em princípio, parece que vai ser isso mesmo, galera. Uma dessas três datas. 29 de agosto ou 2 de setembro ou 5 de setembro. Bora! To the moon and beyond.